Tá rolando uma treta aí entre Maiara e Maraí, Simone e Simara, e sobrou até pro Gustavo Lima, né? Confera um pouquinho dessa treta, gira o vinheta! Aô, tremona e tudo bom? Eu sou o Melhor Vento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. E hoje, gente, tem aqui uma treta épica que a gente vai conversar com vocês sobre. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que a gente quer chegar a 180 mil inscritos, não é mesmo? Aos pouquinhos. E também, comente aqui o que você acha sobre a treta. E siga a gente lá no Instagram que tá passando aqui embaixo. Bom, galera, essa treta começou na noite, acho que de quinta pra sexta, ou na noite de sexta-feira. E aí a Maraís, ela acabou comentando um vídeo onde o Gustavo Lima fala que ele é um embaixador e tudo mais. Onde ia ter o boteco do Gustavo Lima lá no Belém do Pará. E aí a Maraís comentou desta forma aqui, ó, que eu vou colocar pra vocês. Não é mais embaixador, agora é Simone Simária. Alguém avisa? Então, eu vi essa mensagem como meio que uma cutucada, não a Simone Simária, e sim o Gustavo Lima. Aí ela comentou depois, uma menina comentou assim, ó, Que por sinal, foi uma péssima escolha do Bodinho e os Independentes. Tinha de ser vocês e Marília, tipo as patroas embaixadoras. E aí a Maraísa respondeu de novo, em cima deste comentário. Miga, nem se convidassem. Quem é que quer o que ninguém quer mais nem de graça? Embaixador só tem um, Gustavo Lima. Aí quando começou... Aí desanduou, na verdade. Aí os fãs dos fandoms, né, de Simone Simária, acho que é assim que se fala, Começou a atacar a Maraísa por conta deste comentário. Porém... E aí foi que a Maraísa excluiu. Porém, na nossa visão, o povo acha que tá trocando as bolas, Ou a gente que tá trocando as bolas. Eu acho que faltou uma certa interpretação nesse caso aqui. Porque dá a entender que ela tá criticando o Gustavo Lima. Por quê? Todo mundo já sabe que o Gustavo Lima pegou o título de embaixador, Criou todo um projeto em cima disso, um marketing. Tá assim, muito marcado na carreira dele, esse negócio de Sou seu embaixador, eu sou o embaixador. Então eu entendi como se fosse uma cutucada, uma ironia pro Gustavo Lima. Porque sempre o Gustavo Lima, ele comenta, Embaixador só tem um... E a parte que ela fala aqui que ninguém quer mais, nem de graça, É porque ficou tão marcado com o Gustavo Lima... Que ninguém quer mais ser embaixador. E aí, gente, começaram as críticas. Tudo metendo o pau na Maraísa. Como a Maraísa tivesse atacado a Simone Simária. Sim. Só que a gente tá muito louco, porque a nossa interpretação foi totalmente diferente. Foi ela tentando cutucar o Gustavo Lima, não Simone Simária. Mas aí, as meninas também, a Simone Simária, Ouviram as suas fãs, os seus fãs, e acabou que entrou na onda. Exatamente. Foi quando a Simone, ela postou assim, ó, no direct. Só dá amor quem tem pra dar. Eu quero espalhar amor aonde eu for. Ela não marcou a Maraísa, mas certamente, pela lógica ali, foi pra responder a Maraísa, né? Aí a Maraísa ficou ferrada, tenho certeza. Porque ela falou, poxa, tô tentando ali defender... As meninas. Defender as meninas. Não tô ali cutucando as meninas. E elas estão dando mais munição ainda pros fãs. Então, o que a Maraísa fez? Acho que foi uma péssima escolha, porque ela tinha que escolher um lado. Ela foi lá e bloqueou a Simone e a Simária. Não sei se ela desbloqueou e desbloqueou. Que dá a entender aí que o pessoal descobriu que a Simone e a Simária não seguem mais a Maraísa. Aí foi que... Ela comentou assim, eu não deixei de seguir, posso ter sido bloqueada e automaticamente parei de seguir. Então, gente, a treta, ela teve continuidade. Ela foi pra um nível maior, superior. E você vai dizer pra gente de qual lado você está, porque aqui não cabe a nós dizer quem tá certo e quem tá errado. O assunto não é se mereceu. A questão é, se o papel de embaixadora de um evento completamente sertanejo, cabe pra uma dupla que veio originalmente do forró, sendo que temos cantoras femininas do sertanejo. Então, não é questão de ser Simone e Simária. Eu amo Simone e Simária, eu acredito muito no potencial delas. Elas tiveram alguns problemas nos últimos tempos aí, por conta de saúde, separaram... Enfim, deu um rolo. Mas, assim, será que foi essa a escolha certeira? Claro que eu... Adorei que são mulheres agora, embaixadoras, as primeiras mulheres embaixadoras do evento. Isso é muito importante, a gente tem que citar aqui. Porém, não é nem questão de merecer, é questão de encaixe com a tradição, com o evento, com a cultura sertaneja. Então, acho que não cabe a nós dizer se foi uma boa escolha ou não. Eu posso dizer pra vocês que eu não entendi muito bem como que foi a logística de escolha. Mas, é... Quem somos nós pra dizer se elas merecem ou não, não é mesmo? Sim, todo mundo tá falando que ia ser Zé Neto Cristiano ou a Marília Mendonça, né? Acabou não sendo nenhum dos dois, não sei se houve retaliação no Zé Neto Cristiano por conta da Brahma, né? Porque Zé Neto Cristiano foi o nome de 2018. 2019 aqui, eles tão com um bom DVD, porém não teve aquele pau, né? Mas mereciam ser os embaixadores. Então, é isso, galera. Comenta aí sobre a polêmica, quem deveria ser o embaixador. Se acha que a Maraísa tá certa em comentar, se ela atacou a Simone Simari ou atacou o Gustavo Lima. Porque a povo tá meio que trocando as bolas aí. Tá, a interpretação, cada um faz do seu jeito e vambora, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o dedo no like aí pra ajudar o nosso canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito, porque aqui é tudo sobre sertanejo. É polêmica, é entretenimento, é análise de disco, é resenha, é compositor, é tudo, rapaz. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Obrigado. Apertando o botãozinho vermelho aí. Fum!